Fala pessoal, vocês já devem ter percebido que muitos meses do ano tem uma cor. Quase sempre para alertar sobre uma doença, uma campanha com relação à saúde, chamar atenção para determinado tipo de tratamento. E o mês de junho, você sabe qual é a cor do mês de junho? Junho é da cor lilás. E o que isso representa? É uma campanha para chamar atenção com relação ao teste do pezinho. Um teste que é feito em recém-nascidos de 48 horas até o quinto dia de vida. E ele serve para prevenir e diagnosticar diversas doenças. Que se forem feitas de maneira precoce, com certeza vão evitar o pior para os seus filhos. Então alô você, pai e mãe, entra nessa campanha aí. É o Junho Lilás. Vamos fazer o teste do pezinho e melhorar a saúde da criançada. Um abraço e fica com Deus. 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 Obrigado.